é a primeira viagem do bebê e posso contar um negócio pra vocês meu sonho era ter quem tá aqui quem tá animado pra viajar levanta a mão quem tá animado levanta a mão levanta levanta como é que vocês estão meus amores daqui um abraço gente estamos chegando no aeroporto posso contar um negócio pra vocês meu sonho era ter um carrinho que coberta duas crianças de um sonho meu coração que você imaginando empurrando um carrinho com duas crianças dentro olha o sonho realizado da mamãe gente são quase chavei acho que são as nove da noite estamos sem jantar estamos chegando aqui e nós vamos adivinha pra onde vou dar uma pista começa com o m nós vamos trabalhar a gente está muito muito animada porque aqui são frio como é que eu tô e a gente vai pegar sol para a praia olha observe uma coisa no aeroporto aqui dos estados unidos observem olhe para os pés das pessoas olhe para os pés as pessoas estão sempre de chinelo ou estão de tênis chinelo com meia eu estou de tênis todo mundo você não vai ver um salto você tá de tênis você não vai ver a loucas aqui vocês não vão ver um salto aqui todo mundo viaja muito confortável isso acho muito legal então a gente sai assim como se fosse ficar em casa de noite pra ir dormir e é um conforto você viajar assim estamos na fila aqui do check-in conte para as pessoas o perrengue que você fez a gente passar conte vou resumir o que ele fez a gente passar ele deu a idéia de em vez de ir de uber que ia dar muito trabalho colocar as crianças na cadeirinha vim estacionar no aeroporto só que chegando aqui no aeroporto gente é horrível para estacionar tem que estacionar longe pegar um ônibus e botar tudo dentro do ônibus uma confusão ele se perdeu três vezes para chegar no estacionamento vocês terem ideia não façam isso não façam nunca que só deu trabalho do de cabeça tá tudo bem aí dá oi aqui pra todo mundo tá tudo bem é a primeira viagem do bebê gente primeira viagem do bebê luísa viajou com quatro meses benjamin está viajando com 5 vamos ver como que vai ser nesse avião em a gente está pegando um voo que sai às 11 e 12 11 horas e 12 minutos eu vou comer 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 laranjas e bananás vai a gente passou no na lanchonete para comprar comida e luís achou banana tá bom você tá olhando né ben quando que eu vou poder comer quando em quando pessoal a very good evening welcome on board jimpo is flight number 278 for service to paul lauderdale my name is marvin it's my pleasure to work with alberto who will be assisting in the front loria keep will be in the rear captain rayman now all that is just by first officer amanda miller our estimated five this evening could be four hours and fifty-five minutes o pai toma conta das duas crianças denúncia gravíssima fiquei logo no cantinho aqui ó chegamos gente quem conseguiu dormir levanta a mão conseguiu só você conseguiu dormir e beija-me também agora agora como é que a gente dorme já é de manhã para o dia bom dia bom dia chegamos em miami bom dia bom dia bom dia está assustado estão chegando em miami cara então ismael eu até hoje vamos ali o WWI eu me show aqui é um favor de uma vez que eu entrego na aula para você meu não sou mais disso eu vejo mais um doito aqui eu venho no caninho mas eu vejo mais um doito 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 é um doito então eu vejo mais um doito Nosso dia em Miami, gente, começa agora. Que horas são? Rapaz, boa pergunta, né? Deve ser umas 4 horas da tarde, ou mais, mais, quase 5. O nosso dia começa agora, porque, ó, primeira coisa, não façam isso quando vocês viajarem com bebês. A gente saiu 11 horas da noite de lá de São Francisco, só que o fuso horário daqui tá bem pra frente. Então, quando a gente saiu 11 horas da noite, depois de 5 horas, a gente chegou aqui, 7 da manhã. Ou seja, os meninos dormiram no avião, a gente quebrado, nem eu, nem o Lucas conseguimos dormir. Chegamos no hotel, a gente dormiu, colocou todo mundo pra dormir. E aí todo mundo passando mal, gente, de fome. E aí a gente veio almoçar aqui no restaurante brasileiro, tocando um samba. A gente tinha até esquecido como é estar no calor, né, Lucas? Não, não me lembro ainda não. Com o Lucas ligou branco. Gente, comendo chocolate brasileiro. A primeira coisa que a gente fez quando chegou foi, bora procurar um restaurante brasileiro. E aí a gente veio no restaurante Bovinos, que é um restaurante de comida quilo. Comida quilo ou buffet, a gente pegou comida quilo. Gente, tava muito gostoso, muito gostoso, uma delícia. Muito feijãozinho, assim, com farofa, vinagrete, churrasco. Ai, tava tudo tão bom. Não sei nem o que a gente vai fazer. Chega, eu tô mole. Gente, eu comi duas, eu comi duas, eu comi duas, eu comi duas, eu comi duas na minha boca. Ah, Maria, como é que conseguiu? Como é que conseguiu, filha? Acho que sua boca é muito grande. O que é que você comeu hoje, no restaurante brasileiro? Pão de queijo, milho, carne, arroz, salmão, que é peixe, aritona. Coração de galinha? Coração que eu não gostei. Não? Eu não gosto. Você gostava antigamente, esqueceu? É. Depois deu uma desgostadinha, né? Pra onde vamos? Vamos comprar agora água de mamadeira de beijo, hein? Depois de fazer isso, a gente vai pra praia. Ah, praia, vem em mim, vem em mim. Vamos para a praia, vamos para a praia. Oh, oh.